As óticas, clínicas, consultórios e laboratórios voltaram às atividades hoje. O retorno está previsto dentro do plano de convivência da Covid-19 no Estado. Os atendimentos médicos, por exemplo, só podem ser realizados com hora marcada. A higienização, que já era comum em clínicas e consultórios médicos, por causa dos diversos tipos de vírus e bactérias, agora é feita com mais frequência por conta da Covid-19. Nesta clínica de dermatologia, que fica no bairro do Pina, zona sul do Recife, o álcool 70 é utilizado para limpar todos os utensílios, móveis e locais de manuseio dos aparelhos. A cada consulta, essa é a rotina. Sempre que pode, doutora Ana Cristina França também abre as janelas para o ar circular. A proteção dela e das funcionárias também teve reforço. Além das máscaras e luvas, as auxiliares usam agora o protetor facial. E doutora Ana, além disso tudo, usa também touca e capote, que é o avental descartável. É a nova realidade médica causada pela pandemia. Aqui a gente está protegendo o paciente, mas também está se protegendo. A gente teve todo um treinamento também na nossa equipe. Elas estão evitando pegar em documento dos pacientes, elas estão mantendo uma distância de um metro, um metro e meio, um metro e meio a dois metros dos pacientes. Mas os pacientes também têm normas a seguir. Todos devem usar máscaras ao ir ao consultório e chegar no horário e evitar ao máximo cancelar consulta em cima da hora. Vim sozinho, não trazer acompanhantes. Chegar no horário, gente, é uma coisa que é muito importante. Nem chegar muito antes, nem chegar depois. Atentar para o horário marcado. É fundamental vir de máscara. Em quase todo atendimento médico, o contato com o paciente é necessário. Mas nos consultórios odontológicos, ele é essencial. Por isso, o Conselho Regional de Odontologia publicou uma resolução com as medidas que devem ser adotadas pelos dentistas. Por isso, o doutor Felipe Branco atende também agora com o capote, os óculos e o protetor facial. Antes disso, os outros itens e a higienização corriqueira dos utensílios já era feita com frequência. Nós já tínhamos todos os cuidados com infecções que a gente no dia a dia está acostumado a ter. Mas os atendimentos agora são bem espaçados, mais ou menos com 30 minutos a cada atendimento. E isso aí vai provocar que a agenda vai ficar mais leve. As clínicas oftalmológicas também têm cuidados específicos porque o contato com o paciente é extremamente essencial para que o médico dê o diagnóstico. Por isso, o decreto do governo permite que a partir desta quarta-feira, as óticas também voltem a funcionar. Na Avenida Manuel Borba, no bairro da Boa Vista, a via conhecida do Recife pela quantidade de óticas. O movimento foi fraco neste primeiro dia de reabertura.